Já baixou o volume, você aumentou? Papai, né? Papai? Papai? Aí, ó. Você vai sentar com ela, só ficar em pé? Eu posso sentar, posso ficar em pé. O que é melhor pra você? Me engano que eu tenho uma boa posição, né? Ok. Olá, olá, velhinha. Ali, olha! Aqui! Dá tchau para todo mundo, né? Tchau! Tchauzinho! Opa! Opa! Subiu o elevador! Subiu aí! Ficou melhor? Aí, Luana, olha! Só não pode descobrir! A sua irmãzinha! Vamos falar oi para a Luana? Vamos? Ei, Bruninha! Ei! Coisa mais linda! Ela vai ficar muito perto! Aí! Aqui! Ei! Azeira igual a você, Luana! Aí, olha! Está transmitida! Aí, galera! Gisele Bint, aqui de Boston! Ao vivo, o Brasil inteiro! Né, senhor de bora? Se não me contratar com a Vitória, siga! Ela vai fazer! Não vai precisar trabalhar mais, não! Pegar essa aqui e a Luana vai empresariar ela! Junto com ele! Os dois vão comandar a carreira da Bruninha! Né, linda? Que coisa mais gostosa! Vai pra lá! Hã? Vai pra lá! Vamos ver se escurece! Está muito colorado! É daquilo lá! Vamos ver lá! O Steve Spielberg aí falou que a luz não estava boa, não? Não! Vamos começar de novo! E aí? Melhorou o Steve Spielberg? Hum! E aí? Tá bom! Agora aí! Ficou melhor? E a careca? Vamos mostrar a careca? A careca está aí! Aí! Marcelo! Você está vendo aí, Marcelo? Eu vi que você está mais careca que eu! Pode ter certeza, né? Marcio! Fala a verdade comigo! Minha careca não está pior do que do Marcelo! Nossa senhora! É uma certa carequinha, carequinha! Eu vi, eu não! Eu estou ainda razoável! Razoável! Mas você não está com aquela ajuda dele! Olha que coisa mais linda! Presta atenção! E aí? E aí Bruninha? Papai está falando com a turma do Brasil! Está tendo uma festa lá hoje! Sua tia está casando! Hoje? Hoje é quinta! Então achei que ela ia ficar para a tia e tia! Não ficou não! Resolveu dar um rumo na vida! Não ficou para a tia não! Vai casar! Você vai acreditar uma coisa dessas? Aí tá! Está prestando atenção minha filha! Não está nem acreditando que você vai casar não! Mas vai! Mas vai!